bom pessoal tá fazendo muito calor aqui em dubai gente hoje tá fazendo muito calor está fazendo muito calor aqui em dubai aqui em lake towers aqui é o bairro do meia lake towers pessoal tá muito quente aqui olha os férias pessoal quente 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 bom pessoal bom dia boa tarde tudo bem com vocês bem vindo a mais vídeo aqui no canal pessoal tô aqui no hotel pessoal e nesse vídeo falar com vocês sobre trabalho na Holanda gente sobre opção de trabalho na Holanda pessoal tá tendo muito trabalho agora na Holanda esse momento você ir para Holanda porque a gente tá no mês de abril e mês de abril é um mês que tem muito trabalho vai começar os trabalhos muitos trabalhos vão abrir no mês de abril na Holanda sim muitos trabalhos vão abrir a partir do mês de abril mês de abril maio junho julho vai ter muito trabalho gente é o mês que mais tem trabalho na Holanda e muito trabalho na indústria me chamaram para trabalhar na indústria gente muitas agências de trabalho empresas muitas agências de trabalho mandaram mensagem para eu ir trabalhar gente e fazendo oferta de um salário bom para trabalhar tem o Maximum Maximum tem lá o o rapaz que trabalha no Maximum lá na agência de trabalho ele mandou uma mensagem para mim então ele falou para mim eu tenho trabalho para ti e vou te pagar mais vou te pagar bem vem trabalhar para mim eu disse que eu não estava na Holanda ele me disse olha quando você voltar para Holanda me avisa que eu vou me avisa que eu vou então já trabalho bom pessoal estou aqui no hotel um hotel muito top muito bom top linha e então vou gravar alguns vídeos aqui desse hotel aqui entendeu tá tendo muito trabalho na Holanda na indústria gente muito trabalho agora é tempo de pintura gente agora vai ter muito trabalho de pintura na Holanda nesse momento tá tendo muito trabalho de pintura de pintura na Holanda nesse momento não tem pessoas para trabalhar é só você tirar o seu VCA se você tem um documento europeu que tem a BSA em Numa você tirar o seu VCA você começa a trabalhar na indústria gente pintura na indústria você perde na experiência de trabalho tem muito trabalho de limpeza limpeza industriais não pedem limpeza industriais não pedem e e diploma é só nem experiência de trabalho limpeza industrial se você tiver VCA você tem documento tudo em dia BSA em Numa você tem VCA você consegue trabalhar na limpeza indústria só que limpeza indústria você não faz sua limpeza você faz muito tipo de trabalho você faz trabalho também que é profissional e lava jato muito trabalho assim que não tem a ver com limpeza mas eles chamam limpeza indústria que é um trabalho que paga bem na Holanda se você é mulher que é para trabalhar na Holanda tem muito trabalho na Holanda gente esse momento vai ter muito trabalho na fábrica vai ter muitas fábricas hoje na Holanda nesse momento vai ter muito trabalho nas fábricas na Holanda nas indústrias fábricas restaurantes cafés e tem uma coisa e indústria não é só pome tem mulher que trabalha na indústria também você que é mulher você pode ter a VCA e trabalhar na indústria também tem muitas vagas na indústria para a mulher também você que é mulher ter o seu VCA também vai trabalhar na indústria onde você ganha mais entendeu se você trabalha na limpeza por exemplo normal você vai ganhar 12 euros por hora você pode ganhar 12 e pouco 11, 85 se convenciar você vai trabalhar na indústria você vai ganhar 13 para cima 13 euros para cima para ganhar 13, 3,50 para ganhar 14 eu estava ganhando quase 15 eu cheguei a ganhar 15 depende de salário e não tem não tem valor fixo limpeza no céu não tem valor fixo e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.